No vídeo de hoje, você vai saber dos principais acontecimentos da novela Ocone, do capítulo 171 desta quarta-feira, dia 24 de junho. Leroy, de quanto para sair, de que zen impediu para a Jugá de voltar. Nono entrega o processo para descrição e levar para a empresa. E Diana teme as reações leônidas quando o Cecil chega em casa com a malha. Ali, Machul e Albiere chegam. Delos e assuntos quando Deus a fala de clone.